Música 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 Deve ter um problema no cablo No cablo Caralho Seu mic ta na testa? Não Ah melhorou Passou do queixo pra testa É sim Ainda bem que vai passar no League News Não passa no League News essa parte Passa sim Não passa não Não liga pro League News Caralho Pesado Pessoal Farem com o Bruno por favor que ele já esta ouvindo vocês Salve Bruno Tudo bem com você? Minha família como vai? Acho que a voz ta de voz Ah velho Vai demorar muito pra nascer Battle Ai amiga Alright me da pa Caralho 5 bot aqui 5 bot galera É que nem CB Lois Fodeu Anzei う WiD inquietam Fum ri Fum vine Quem está gritando? Tem uma transmissão teil Tem uma transmissão robo Que Tem uma transmissão Retardada A transmissão tá passando O que são essas ruas? La Française de la Transmisione Brinks O Rux tá pistou com a gente já Quem? O Rux Por que? Tá pistou porque a gente fica zoando ele De português Verdade, para de zoar Português e portugal Só que ele é burro Bom O melhor que eu saquei da família O que? Como sonhos 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 Quando eu me Eu e eu não Não me engrossar Travei o mundo E as sete seias Todos estão procurando algo Alguns de eles querem usar você 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 Boa cantora Mano, o filme de ontem velho Filha da puta Que filme cês viram? Nossa, me caguei velho Nossa Que filme? Ouja 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 De narrar o primeiro Isso Eu não vi nenhum dos dois É legal É bom Eu acho que o segundo é o melhor que o primeiro É que essas coisas de Eu achei que fosse uma bosta esse filme É que essas coisas de espírito Cê não brinca com isso Terror é uma coisa, espírito é outra Não, espírito não dá Não, espírito não dá Que ficha Não, espírito não tem quanto de play Que ficha Não, espírito não tem quanto de play Chupa meu palito Chupa meu palito Se não mostrar a língua não sai Olha lá Não sai se não mostrar Tenta fazer sem mostrar Tenta fazer sem mostrar Tenta fazer sem se não mostrar Arthur se me tiver Comprar um Red Bull pra mim Não sai Arthur Que ficha Que ficha Que ficha Se ele pegar a ficha Eu vou ficar no Lexus Vou fazer que nem o saci agora Jude Jude, você tá tudo bem? Jude 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 Oi? Como foi seu dia, Jude? Vou pegar aqui na pomparácia Ah, tá bom, foi uma pega Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Sem melão que não conversava Com sabor de chocolate Cheio de terra molhada Qual que é a novela mesmo, Hugo? Não é novela Ai, ai, é novela Essa música é da novela, é? É, porra, tá zoando? Por que você não mudou seu link pra Red Huffles? É muito melhor, velho É muito melhor Arthur, se me tiver a ouvir, comprar um Red Bull pra mim É Huffles I can't better leave Huffles Caralho Ok Cê sabe Caralho Ai, caralho Famoso Famoso Metação de lápis Eu durmo aqui no meu pad Metação de Johnson A mochila A mochila em vez de caderno Normal, essa é clássica Saraposa Não, mas a mais clássica é você abre o livro e deita de assim Daí se prosseminar, tô lendo o livro Eu gostava de sentar o dado, dá pra fazer Uma história de amor Vai robô De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia É uma história de amor De aventura e magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Tamo tamo red, hein?